Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Castelware. Neste vídeo, nós iremos trabalhar com uma variável interessante que existe como configuração de diversas funções, com diversas categorias de configuração, que é a variável do padrão de acabamento. Essa variável padrão de acabamento, ela possui diversas maneiras e formas de ser utilizada como uma variável no modelo de regressão. Aqui na tela, nós temos carregado já o modelo de regressão de apartamentos na cidade de Curitiba. Esse modelo já está ajustado e calculado para um conjunto de, com grau de liberdade, número de dados habilitados de 125 dados, com grau de liberdade de 107, sendo que estão considerados, o número de variáveis independentes, 17. A variável padrão de acabamento, ao se clicar na aba variáveis aplicadas, é possível examinar que, nesse modelo, está aplicada a variável padrão de acabamento automático. Automático porque ela é considerada o cálculo automático efetuado pelo sistema Castelware. No canto inferior esquerdo, existe uma descrição dessa variável de padrão de acabamento automático. Então, ela está configurada para tipo contínua, a unidade é em reais, amplitude de 191 reais. Desvio padrão de 35 e 58, o crescimento esperado é positivo e obtido pelo modelo de regressão é positivo. Então, o sinal do, o efeito, o sinal da variável padrão de acabamento, ela é esperado conforme a teoria, a expectativa que temos do efeito nos preços. Então, o crescimento, à medida que se aumenta essa variável padrão de acabamento, ela tende a elevar os preços dos imóveis, no caso, apartamentos. Existe também uma descrição, então, essa é uma variável de tipo qualitativa, ela é uma variável de comportamento proxy, e ela possui um valor calculado automaticamente pelo sistema, através do cruzamento das informações sobre todas as características de acabamento, tanto como tipo de esquadria, tipo de fachada, tipo de piso seco, tipo de piso molhado dos dados de mercado que foram incluídos nessa amostra, nesse banco de dados. E a referência seria, então, as tipologias padrões atuais do SINAP, obtidos através dos padrões atuais do SINAP, para a unidade de federação referente. No caso, como se trata de apartamentos em Curitiba, a unidade de referência setada é o Paraná, e a coleta do custo unitário, do CUBE, SINAP, para a tipologia média de apartamentos, possui esses seguintes valores de referência, do padrão mínimo, padrão baixo, padrão normal e padrão alto. Então, é uma variável que é feita a interpolação não linear em função das características de cada um dos itens de acabamento dos dados de mercado. Existem outras maneiras de configurar estas variáveis, esta variável. Isso é possível se fazer através da aba avaliação, variáveis, comunitárias, aba comunitárias, sub-aba padrão de acabamento. Aqui, então, são apresentadas as principais características, ou todas as características, que são consideradas pelo sistema para o cálculo do padrão automático, como tipo de piso seco, tipo de teto, tipo de esquadrias, tipo de revestimento da fachada, tipo de revestimento das paredes internas, tipo de piso molhado, padrão de louças e metais, e tipo de revestimento das paredes internas molhadas. Para se examinar o que faz parte, ou verificar o que faz parte de cada uma dessas características, por exemplo, vamos clicar em tipo de piso seco, configurar, e é na janela variável de configuração de variável tipo código alocado, é possível se identificar, então, todos os materiais de tipo de piso seco que são considerados para o cálculo do padrão automático. Aqui, já o sistema já deixa pre-assetado em grupos, em códigos alocados, em função da sua nobreza. Por exemplo, na primeira ordem, no primeiro código, no nível mais baixo de qualidade, ou característica de qualidade desses materiais, estão agrupados automaticamente pelo sistema assoalho de bambu, chão batido, cimentado liso e forração. Elas estão, então, consideradas numa mesma ordem. Caso eu queira alterar algum item aqui de forração, por exemplo, de piso seco, por exemplo, eu acredito que forração não seja um material da ordem 1, da mais baixa ordem, seja um material que mereça ser classificado para a ordem 2, onde está o grupo de tábua dassoalho de madeira inferior, eu posso fazer no sistema, clicando sobre o item forração, à direita existem duas setas, uma superior e uma inferior, eu posso, então, promover esse item de forração que está na primeira ordem para a segunda ordem, clicando na seta inferior. Fazendo isto, a operação já considera que o item forração foi classificado diferente da configuração de default do sistema, na configuração padrão do sistema. Então, ao fazer isso, o item forração acabou sendo classificado na mesma ordem da tábua dassoalho de madeira inferior, na ordem 2, e os cálculos do padrão já são refeitos, porque os pesos para o cálculo do padrão automático, do custo unitário do SINAP, são efetuados através dessas ordens de classificação. Se eu desejo retornar à configuração padrão de origem, basta clicar no botão inferior da tabela, retornar valores padrão do sistema, e as ordens dos materiais, dos itens de piso seco, já são colocados na ordem original do sistema. Se eu desejo, então, também rebaixar alguma ordem de algum material, por exemplo, eu entendo que o item laminado não pertence à ordem 4, de classificação, o código alocado 4, e sim ao código alocado 2, o mesmo código do tábua dassoalho, eu clico no item que eu queira alterar a sua ordem, e na seta direcional à direita, eu clico na seta superior, e ele é considerado para uma nova ordem, agora ele passou para a ordem 3, que é a lajota cerâmica, eu preciso, então, selecionar novamente, e, então, o item vai se encaminhando à mesma ordem de tábua dassoalho, que eu desejaria classificá-la. Novamente, posso retornar aos valores padrões, confirmo, e isso, as ordens do sistema, a ordem do sistema já é efetuada, e isso já é efetuado automaticamente pelo sistema. Então, essa alteração de ordem, eu posso executar para qualquer um dos itens de materiais, se eu desejar alterar ou personalizar de alguma maneira, que, por exemplo, eu não concorde com a ordem do sistema, eu posso configurar como eu bem desejar, nas ordens que eu desejo, usando a seta direcional à direita, aqui nesse quadrões. Vou aplicar. Isso, então, é um exame dos tipos de materiais, o mesmo similar acontece com todos os demais materiais. Todos eles possuem uma ordem de padrão do sistema, e, usando essa seta direcional, apenas selecionando o material, eu consigo alterar a sua ordem, e fazer com que ele se desloque de uma ordem para a outra. Os valores padrões. Assim. Cancelar. Então, vejam que está setado a habilitação de modo automático do cálculo de padrão de acabamento, está selecionado como habilitado, eu posso verificar o cálculo na opção avaliação dados, nas colunas, usando a barra de rolagem horizontal, eu desloco variável por variável, até localizado o meu interesse, e eu verifico que cada uma das linhas, ou seja, cada um dos dados, possui um valor numérico em reais, que representa o padrão de acabamento de cada um dos dados na modelagem estatística. Então, se eu ordenar essa coluna, clicando sobre a coluna, eu consigo verificar qual é o dado de menor padrão, clicando novamente, eu consigo identificar o dado de menor padrão e o dado de maior padrão, através do exame da verificação do valor em cada uma das células que representa o padrão de acabamento automático. Eu posso também examinar o comportamento desta variável padrão de acabamento, através de análise bivariável. No eixo vertical, se representa o preço unitário por metro quadrado dos apartamentos. No eixo horizontal, com a barra de seleção, eu vou trocando as variáveis, clicando no botão direito, até localizar a variável padrão de acabamento. É possível numerar. Então, o padrão de acabamento no eixo horizontal está em reais e identifica o padrão de acabamento automático calculado pelo sistema, através da interpolação entre os diversos materiais, diversos tipos de materiais que se compõem em cada um dos dados. Minimizar a análise. Então, na aba avaliação variáveis, comunitárias, padrão de acabamento, é possível se alterar o uso do cálculo de padrão de acabamento automático pelo sistema, através do tique, desselecionando ou selecionando. Existe o botão configurar. Em configurar, existem duas opções. É possível também, aqui, se habilitar, desabilitar ou deixar como não presente no modelo a situação da variável, a situação de não presente no modelo. Essa variável não é considerada nos cálculos e também não é impressa nos relatórios de saída do Castel R. Voltar à configuração de habilitada no sistema. E existem duas maneiras de se representar, então, esta variável no nosso modelo. Já verificamos como se faz utilizando uma variável de padrão de acabamento do tipo proxy, através do do SINAP, daquela interpolação que é efetuada pelo sistema em função das suas características de acabamento. E também é possível se utilizar a variável padrão de acabamento do tipo código alocado. Então, alterando para código alocado, aplicar, aplicando a situação da variável, agora ela estará representada na avaliação dados na forma de código alocado, usando a barra de rolagem inferior, é necessário que se localize a coluna onde está a variável padrão de acabamento. então, agora não é mais representado em números em reais por metro quadrado, mas sim em números inteiros através do código alocado. Se passando o cursor do mouse sobre cada um dos dados, cada um dos números, se identifica qual é o tipo de padrão de acabamento para cada código. Então, o código número 3 identifica que o padrão de acabamento é um padrão de acabamento baixo. O código número 5 padrão normal e assim por diante. O código número 4 é padrão de acabamento entre normal e alto e assim para todos os dados de mercado que estão habilitados aqui nessa base de dados. É possível se ordenar clicando sobre a variável ordenar do menor código alocado que é o padrão entre baixo e mínimo ou se clicar novamente sobre a variável é possível se ordenar do padrão de acabamento maior do código alocado maior até o menor. Essa análise também pode ser efetuada graficamente através da opção análise bivariável na análise bivariável novamente o eixo vertical é o preço unitário em reais por metro quadrado e no eixo horizontal são as variáveis independentes com as setas direcionais se modifica se altera vai se passando de uma variável para outra até encontrarmos a variável de interesse que é padrão de acabamento. Então dessa maneira já é possível identificar qual é a tendência de valorização dos preços em função da distribuição dessa dispersão desses dados nesse gráfico bivariável. Já é possível também identificar uma escassez de dados nessa amostra uma escassez de dados para o padrão número 2 se passando o cursor do mouse é possível se identificar que tipo de padrão que é. Ao se clicar sobre o dado à esquerda já é possível identificar o dado 84 e dali mesmo se visualizar as características do dado no servidor com as suas fotografias localização informações de mercado entorno característica de edificação os dados deste condomínio características residenciais e características do apartamento. É possível também se examinar a variável padrão de acabamento através da análise univariável como é uma variável em que padrão de acabamento é uma variável representada em código colocado ela possui distribuição discreta se ela possui distribuição discreta é possível se examinar o seu comportamento seu padrão de comportamento através de um gráfico de barras alterando-se as variáveis na barra inferior à direita nós vamos selecionar a variável de interesse que agora é padrão de acabamento então nesse gráfico de barras é apresentada a quantidade de dados para cada um dos códigos alocados nessa amostra nós temos então o código alocado variando de 1 a 6 só que não são todos os códigos que possuem dados somente alguns então no código número 2 nós temos 3 dados que possuem padrão de acabamento entre baixo e mínimo no código 3 nós de padrão de acabamento 3 que é o padrão baixo nós possuímos 57 dados no código número 4 que indica que é padrão entre de acabamento entre normal e alto 54 dados e no código 5 existem 11 dados que são os imóveis de padrão normal à esquerda portanto já é identificado a presença da micronumerosidade para o código número 2 em que significa padrão de acabamento entre baixo e normal nós possuímos 3 dados 3 dados sendo que se passar o cursor do mouse sobre o ponto de interrogação ele já indica que segundo a NBR 14653 são necessários 10 dados para se atender essa exigência normativa da norma técnica vamos calcular então nosso modelo com agora variável padrão de acabamento identificada como sendo um código alocado vou utilizar todas as transformações disponíveis pelo sistema vou utilizar o método de convergência rápida critério de ordenamento das equações das menores com as variáveis que possuem menores significâncias em primeiro lugar e calculando ele já identifica o sistema já identifica a presença já me avisa da presença de micronumerosidade no estado número 2 onde são necessárias 10 repetições ele informa mas ele não proíbe o cálculo ele me avisa de que existe um problema de micronumerosidade no estado 2 mas ele permite que se faça o cálculo deseja realizar o cálculo eu posso clicar em sim ou cancelar mas eu vou utilizar o sim para que ele calcule mesmo com a micronumerosidade ainda é possível se ajustar no modelo vou aplicar esse primeiro mesmo essa primeira equação verifico que a variável padrão de acabamento ela está com um t observado menos 2 no teste t distil menos 2 68 uma significância abaixo de 10% de 0 ou 85% então essa variável ela está presente nesse modelo com um grau 3 de significância quanto a fundamentação que está abaixo de 10% aplico essa equação fecho e vou examinar os resultados em modelo a equação de regressão que foi ajustada e que foi aplicada essa é a primeira equação na aba variáveis aplicadas eu seleciono clico na variável padrão de acabamento e analiso as descrições da variável padrão de acabamento automático então agora ela se alterou para código alocado possui uma amplitude de 3 um desvio padrão de 0,69 o crescimento esperado é positivo à medida que aumenta o número do código alocado os preços deveriam aumentar e isso é o que está acontecendo é obtido pela equação de regressão é então apresentada uma descrição da variável é uma variável qualitativa e ele possui valor calculado automaticamente e pode-se assumir aqui no finalzinho do texto pode-se assumir os valores de 1 para mínimo 2 entre baixo e mínimo 3 padrão baixo código 4 entre normal e baixo código 5 padrão normal e o código 6 entre normal e alto e o código máximo código 7 são os imóveis ou os dados que possuem padrão de acabamento alto uma outra forma de se utilizar a variável padrão de acabamento é através de dos itens de cada material de acabamento entrando diretamente ou sendo habilitado diretamente no cálculo da equação de regressão por exemplo clicando em avaliação variáveis comunitárias padrão de acabamento eu desabilito o módulo automático de padrão de acabamento então não vou mais considerar ou a variável padrão de acabamento na forma de proxy ou na forma de código alocado eu vou trabalhar somente com piso seco para facilitar a análise vou habilitar a situação de piso seco clicando em configurar é possível então se utilizar o comportamento da variável através de números naturais sequenciais ou seja o código o próprio código alocado e a ordem dos códigos alocados estão identificadas à direita nesse quadro à direita através dos materiais em que entre parênteses se identifica a ordem ou o número ou código alocado que pertence cada um desses materiais por exemplo os materiais de piso seco de asfalho do bambu chão batido cimento liso e forração estão considerados como padrão do sistema no código número 1 para alterar as ordens ou os códigos é necessário se clicar na variável e novamente utilizar essa barra essas itens ou esses botões superior e inferiores direcionais para que você aumente a ordem de determinado material ou reduz a ordem de determinado material então nessa janela de configuração de variável vamos deixar selecionar o número de naturais sequenciais e usar as questões das ordens que já estão padronizadas pelo sistema então é possível se continuar uma numeração anterior então já fiz a ordem já alterei a ordem aplico verifico na aba avaliação dados localizo a variável tipo tipo de piso seco então a variável tipo de piso seco já é representada em códigos alocados se eu deixar o cursor do mouse sobre os números eu verifico qual o identifico qual é o material de cada um dos códigos posso clicar na coluna sobre a coluna e ele ordena então cada dado em função de cada um dos códigos alocados então o número um tipo de material número dois tipo de material e o código número três tipo de material então esta possibilidade de eu trabalhar ao invés de uma única de uma única variável de padrão de acabamento utilizar cada uma das características como variáveis na análise estatística então neste exemplo só está habilitado o tipo de piso seco poderia-se também habilitar todas as outras variáveis como tipo de esquadria tipo de fachada revestimento do tipo de piso molhado e assim por diante uma outra possibilidade de utilização da variável de característica de material é através da dicotomia múltipla para isso basta se clicar em avaliação variáveis padrão de acabamento vou continuar usando a variável tipo de piso seco configurar e existe a possibilidade de se utilizar dicotomia múltipla quando se clica na opção de dicotomia múltipla é necessário se configurar qual é o tipo de valor assumido no sistema já é identificado quando está presente determinado material com o código de dicotomia 1 e quando a ausência do determinado material para o dado código 0 existe um i de informação em que você pode visualizar uma orientação uma informação de como funciona a variável identificando se está presente ou não o item e qual é a ordem paradigma a ordem paradigma para se evitar no uso da dicotomia múltipla a presença de perfeita multicolinearidade no modelo fato que aí nos obriga não para um efeito matemático não é possível na presença da multicolinearidade perfeita a obtenção o cálculo do modelo de regressão então aqui já está identificado qual é a ordem paradigma que ficará desabilitada automaticamente no cálculo do modelo de regressão então a ordem número 1 os materiais em ordem 1 essa matriz de dicotomia estará automaticamente desabilitada será a nossa característica paradigma vamos aplicar e vamos visualizar em avaliação dados a matriz de dicotomia da variável tipo de piso seco equipamentos com domínio rodando à direita deslocando a barra de rolagem nós vamos encontrar a partir desta coluna a variável paradigma que está indicada como asterisco ela já é automaticamente desabilitada no modelo de tipo de piso seco para os itens de assoalho de bambu chão batido cimentado liso então se ordenar esta coluna os dados que possuem o código número 1 são os dados que possuem como tipo de piso seco algum desses quatro materiais ou ele é de assoalho de bambu ou é chão batido cimentado liso ou forração que estão classificados como presente quando este código for zero ou seja quando a variável paradigma o número for zero identifica que não é não possui nenhum desses materiais como tipo de piso seco para a característica seguinte que é tipo de piso seco para a tábua de assoalho inferior quando o valor da célula do código para este dado é 1 identifica que este dado possui como tipo de piso seco tábua de assoalho de madeira inferior caso o contrário seja um material diverso desse diferente desse o código que se assume é o código zero então o código 1 ele identifica a presença do item da característica da variável e zero não e assim por diante para todos os materiais de tipo de piso seco então estas variáveis podem ser consideradas através de dicotomia múltipla para o cálculo do modelo de regressão então a criação da dicotomia múltipla é possível se efetuar através então do nome da característica tipo de piso seco por exemplo configurar dicotomia múltipla e para todas as demais variáveis é possível se habilitar habilitar em configurar e se criar e se criar a matriz dicotomia múltipla através das ordens do default sistema ou alterando a ordem no botão direcional superior clicando dicotomia múltipla aplicar por exemplo nós estamos trabalhando agora com o tipo de teto e aí a variável já está disponível para cálculo na opção avaliação dados rolando a barra até tipo de teto em que nós começamos aqui nesta coluna com os mais materiais mais simples caos sobre laje forro de madeira pinos laje bruta e assim por diante